E aí, chatonildos. Dádiva de Poseidon, sempre distribui os peixes. Boa em campanhas, não lhes dê descanso. O corpo sedentário é a morada da corrupção. Passou diversos turnos na atitude de marcha. Aumenta a minha divisão do herói. Vamos tentar fazer assim, essa vassalagem aqui agora. Ver se dá certo. Não dá pra vassalizar. Não dá pra vassalizar. É o nosso agora. Como é que o Agamemnon fez o vassal? Boa! Audaz, o coração orgulhoso, não seja de pavor, nem recorre a fuga. Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas. Tá, destruiu essa facção. Chega de novas guerras agora, por um bom tempo. Tirar o desgaste, aumentar a moral, pode ser isso aqui, aumentar a moral. Beleza, vamos indo pelo mar aí. Temos muito a fazer. Tira esse daqui. A mecânica dele vai se transformar num mod. Só espera. Só faltava essa. Ah, deixa eu te contar agora. Aeneas de Dardânia. Nós vamos acelerar a vitória. Eu não posso fazer isso. Cidadãs aqui. Acho que eu servia pra distragar um pouquinho a facção dela, né? Pra vocês. E eu não conseguiria atacar com 15 ele junto, nem ferrando. Mas o que eu posso fazer é emboscar ela. Isso eu consigo. 90% de chance. Os zangas tem aque de muralha e ser bem ruim nas cidadazinhas. Tipo, tudo muralha aí é um inferno de tomar. Sem o cavalo, principalmente. Meu amigo, se eu construir uma guarnição, level 4, eu quero muralha. Eu não quero saber. No povoado, só dá pra você construir até o level 2. Isso é uma bosta. Se eu construir defesa, eu quero a minha defesa. Nem que seja uma muralha pequena, velho. Barricada, o que for, velho. Eu acho a defesa de povoado pequeno uma bosta. É legal que você vê a cidade, mas, pô, você tem que ver a cidade mesmo sem construir guarnição. Se você não construir nada de guarnição na cidade, você luta em campo aberto com a cidade atrás. Se você construir a nível 2, você vê aquela cidade que a gente lutou agora. Não faz sentido, mano. Essa defesa é uma cidade maior. O cara vem com dois exércitos, pronto. Você faz o que com dois exércitos? Nada. Eu acho que vou aumentar o recurso dos nossos portos. Eu não consigo recrutar nada ali também. Só dar danos jurados de elite. O que não são ruins? Essa cidade de morada ele não toma nem ferrando. O que é que eu posso gastar essa madeira? Vou fazer mais turn aqui e aí eu vou adiantar a campanha lá do Devil. O que é que eu posso colocar... Aqui pode colocar... Acho que nada, por enquanto. Gerar ouro... Não precisa. Eu não estou precisando de guarnição aqui. Aqui... Abdera. Oxi! Está até agora cercando a cidade de um dos Toguíris. Já estou aqui tomando atenção. Nem prestando atenção. Estou vacilando aqui. Desculpa aí, gente. Pode colocar esse... Esse daqui também, para dar mais bronze. Vamos ver. Está de arquivo, primeiro cara. Maluc tinha 11, cara da cidade de nove de guarnição. Eu com dois versos de 20. No final sobra o segundo general e os caras de xeringue. Está de level 2 com cinco unidades de elite na guarnição. O que você faça é onde, velho? Cidade de level 2 com cinco unidades de guarnição. Cinco unidades de elite na guarnição. Tenho certeza disso, rapaz? Aqui eu tenho... Só tier 2. Cidade de level 3. Só tier 2. É, só tier 2. Todas as unidades. Buscadores pesados é o do Odisseu, não é? Aí é a guarnição especial dele, eu acho. Capital. Ah, então calma aí. Capital. Tá, aqui eu tenho... Tá, aqui eu tenho... Hala é da Ardânia... É, é a minha unidade especial. Eu começo com... Três unidades especiais da minha... Facção, aqui na guarnição. Nessa facção aqui. Então eu imagino que seja um padrão. Mas isso aí sabe como você resolve, João? É a batalha sempre capaz. O problema sempre tá aí, velho. Qual que é a minha missão agora mesmo? Ah, é pegar... Provincia das Ilhas. Meu amigo, pegar essas Ilhas vai ser... Uma delícia. Ai, ai. Oxi. Consensidade? O que é essa? Entendi nada se eu suicidi aí. Dá vontade de pegar só a cidade principal dessas províncias agora que tá sendo atacada o tempo inteiro. Porque a muralha eu não perco dinheiro nenhum. A cidade aberta é impossível de segurar. Caralho, esse arpedão ali me meteu o suicídio de foda-se. Meio de quatro exércitos? WTF esse arpedão? Tá louco, velho? Eu falo, mano. Só queria que meus aliados se comportassem como meus inimigos, velho. Aliado é retardado, mano. Propositalmente. Tem o exército da Hippolyta aqui pra matar ela, por favor. Porque ela tem mais gente. Ah, ele foi malandro. Ele usou a mecânica de recuo abusada de rio. Malandro, malandro. A Hippolyta alcança. Acho que ela não consegue voltar. Essa aqui veio com um exército, porra. Aí é foda. Se eu for com a guarnição, vai vir atacar com dois exércitos agora aqui. Porque a emboscada falhou. Apenas aceite, Zang. Beleza, né? Beleza, né? Vamos lá. Zé se tem carruagem... Arqueira pra caralho... Tá, vai vir uns refúrgios daqui atrás. Imagino que seja a única general que atacou a cidade lá, né? O resto tá na minha frente. A gente faz uma linha diferente aqui, sem problema. Bastante gente, primeira carruagem, perseguir. Que coisa? Vocês lutam! A gente faz mais de trabalho que eles caíram! Trabalhados para guerra! Encontridos! Encontrá-se! Ok, vou deixar só vocês que vão machucar ela aqui. Se for só ela né. É a Roshinol, seu nome é brasileiro. Passa o carrinho nela aí. Morto não fala moça. Correu. Agora vamos lá, Cavalo Amarelo? Isso é nome de gente? Cavalo Amarelo. Cavalo Amarelo, foda-se é isso. Deixa eu escavar no jeito aqui já. Que elas vão ter que fazer milagre nessa batalha que estão tendo de arqueiro. Não é uma batalha impossível de ganhar, mas não preciso nem falar porque né. Carruagem. Também não é impossível de vencer, quer dizer, não é impossível de perder. Porque eu também não preciso falar porque. Deu para entender né. Que poderá ter a gente que mas não é impossível. Sim, não é impossível de ganhar uma batalha. Hum, não é impossível de ganhar uma batalha. Ele vai cair para andar perante nós Eros, você não pode perder aqui Seria melhor dar a volta por esse lado aqui mesmo Senão eles vão querer atacar pelo outro lado onde eles estão na carruagem Isso não seria legal Vai ser um poder flanquear Tanto de ar que vou ter que passar ali Mas todos os lados estão ruim Nossa caralho Eu acho que essa briga de projelete é ok Acho que essa briga de projelete é ok Quatro general mano Um correu já que está cercando a cidade Os outros três vieram atacar meu exército do lado de fora tentando emboscar com 90% de chance E falho Nice Estou fazendo um desenho na grama aqui Um desenho na grama Um desenho na grama Quinta série Quinta série Quinta série Quinta cheek E o Flamengo As lusão O attaclar Somente Enormes As lusão Tem uma realidade de lança e dele escondida aqui. Isso ai, tomando uma chuva de projétil já. Não, 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 não. Chegamos aqui pelo mato e nem vi! Sabia que tinha morado de lá, mas caralho! Os seus guerreiros foram roubados! Vai passo! Falou João! A gente está preparada! Os seus guerreiros estão perdendo o coração! A guerra é difícil! A guerra é só! A guerra é só! A guerra é a morte! A guerra é só! 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 Os seus guerreiros estão sob controle! Imagina ela brigando com os seus guerreiros! Que ele é só! O que ele é só! O que ele é só! O que ele é só! A guerra é só! E aparentemente elas correram... ok né? A franqueada é essa galera que ajudou bastante! Tamo vivaz caralho, isso é louco! Caiu na vila com a roda de fuzila Pega ele fora de fuzila! Não tem medo! Hades tem cumprido o herói inimigo! Mata-lhanes! Fears! Ele não está vivo! Nós estamos tentando! Carruagem salvando batalhas desde sempre Mata-lhanes! 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 Essa é a sua comandante! Mata-lhanes! Mata-lhanes! Atira em movimento? Atira, né? Não vai atirando nos caras, foda-se! Quer dizer, nas minas! Vara-lha! Una das suas unicas não tem mais umítulo! É que o cavalo amarelo nos matou! Uma aceleradinha aí É isso mesmo? A unidade se escondeu ali mesmo a batalha tendo acabado já? Acho que não Juradas 12, 10, 7... tem 53 De preferência não pela floresta vocês não vão alcançar nunca Ignoraste a minha ordem, carruagem Ficou batendo na outra unidade 397, 147, 273 Brabo, quem ainda está correndo? Tá ótimo Heróica mesmo que eu não vi Tá, dá um saulo Sobe daqui meu E ainda tenho força para brigar com a hipólita ali Cor de permuta... não, obrigado Eros carregando a guerra de Troia nas costas, brigando com todo mundo Beleza Letargos A pessoa poderia ter uma vida mais produtiva, mas prefere evitar a fadiga Passou muito tempo sem realizar a mação de agente É tudo certo Independente Em termos gerais, certas pessoas são líderes, enquanto outras aceitam a subordinação Mas aqui todavia foge de tais padrões, pois confia somente em seus próprios instintos Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Exemplar Braços fortes, coração imbatível, trata-se de um soldado de corpo e alma Conquistou vitória heróica Mestre de moral para todas as unidades na aura E tira a moral das unidades inimigas na região Top Um pedaço de ali, procrastinador também Acho que ele perdeu, é que bom na verdade Salvar aqui Por hoje está ótimo Amém 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 Amém